Estrada quilômetro Sanolora-Singualu ligaba Suku Urahou, Mau Ubu no posto Atulia B, condição A. Residente Suku Urahou, Fernando Domingos Hateten. Estrada ligaba Urahou, Torailete, o distância quilômetro nem resim, condição A. O de dificulta povo transporta produto para mercado. No iha tempo Udang, difícil teve estrada na Konu Hotahu. Suku Urahou, eu sinto preocupação primeiro, estrada. Estrada é uma coisa que ainda não é que pode ser uma área, condição Dalan. Eu me movilizo a comunidade, se tiver adiando, adiando, adiando. Eu me sinto preocupação primeiro, estrada, e eu sinto uma aldeia. Eu sinto uma coisa que é a capital, município ou o posto. Eu me recomendo primeiro, estrada. Chefe Aldeia Hateten, Martino Govia Russo Governo, a total orçamento do desenvolvimento do Irasuco, onde iria a infraestrutura básica, a nessa estrada, no selo que está. Chefe Aldeia, a área remotas, a minha preocupação, a minha estrada. A aturante ne, estrada koto, o que a aturante ne, vai ir a minha funda de siar, apetado, bapartus, e moras, a minha mãe, topos, tumusta, adida, a minha mãe, topos, tumusta, adida, a minha mãe, topos, tumusta, adida, a minha estrada. Estrada, a minha mãe tem que ser, mas eu me caro que eu não me caro que a minha mãe tem que ser pulando. Suco Urahou e recefe família atusia resim a população Hamoto Krihun Hatresim. Russe Município Hermeira, Joana Monteiro, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Gata Haluham, inscreva-se e recanal RTTL adenham, botão notificação. Vão comentário, não vai tuta, vã mídia social Siraceluk.